Vamos lá então, Rafael. Começar, já na pegada bruta. Corre! Agora começou de verdade. Três treinos e preparação física durante a semana. Nada de moleza, muita cobrança e intensidade. E aí, Rafael, como é que foi o treino de hoje? Foi pegado, pegado, pegado. Pegado? Você acredita em você mesmo? Acredito, vamos aí. Vai continuar ou quer desistir? Não, vamos no foco. Não, eu vou fazer você desistir. Não vou nada. Você não vai aguentar. Vou, vamos pra cima. Vai? Quero ver. Pra cima da raiva e desconto nos caras depois. Nos caras depois? Você não vai me pegar não, né? Não, não. É isso aí, meu amigo. A pegada é essa sempre. Bora. Você quer chegar lá, trazer um troféu pra gente, ser reconhecido mundialmente, tem que se dedicar. Foco, disciplina, sem medo de ser feliz. Aqui é sangue, soar e lágrimas sempre. Bora, bora. Bom? Fechou. Fechou. Valeu. No jiu-jitsu, as coisas também mudaram. Os treinos são diários e estão mais intensos, voltados para a competição. Muitas quedas, trabalhos específicos de repetição e treinos que simulam as lutas, os rolas, como a gente diz no Gil. Aos trancos e barrancos, a parte física vai indo, mas faltava uma coisa. A alimentação dos fatores primordiais para o meu desenvolvimento na rotina de atleta amador. O corpo humano não é uma máquina, mas também precisa de um ótimo combustível para aumentar o seu rendimento. Então eu preciso ficar bem alimentado, dieta em mãos. Partiu comprar tudo no mercado. A alimentação dos fatores primordiais para o meu desenvolvimento na rotina de atleta amador. Aqui no carrinho são itens que vão fazer parte da minha dieta. Essa que vai me ajudar a perder percentual de gordura, perder peso e ganhar massa muscular para chegar aos 74 quilos com o kimono, que é a minha meta. A dieta foi desenvolvida por meio de uma bateria de exames que vai ser testada durante a série. No seu caso, nós vamos quantificar quanto, em média, você gasta de caloria. Então a dieta pode ser mais calórica. Em relação à quantidade de proteína, você tem um desgaste maior, que aí você vai passar também pelo preparo físico. Então em relação aos macronutrientes, tem que ser calculado específico para você. Então mais a base de salada, legume, alimentos mais naturais, retirar o máximo possível de industrializado, isso é igual para todo mundo. Seja para perda de peso, ganho de massa muscular. Então a base vai ser essa, só que a gente vai ajustar o dia que você treina, o dia que não treina. A grande sacada da dieta que a nutricionista desenvolveu para mim é a substituição de alguns alimentos comuns por versões mais saudáveis. Então sai o arroz normal e entra o arroz integral. O iogurte com sabores também fica de lado e é substituído pelo iogurte integral. E sabe aquela carne que a gente adora com uma camadinha de gordura? Então também vou ter que deixar ela de lado e optar por versões mais magras. Claro, tudo focado no ganho de massa muscular. Compras feitas e rango preparado, agora é hora de me reeducar e me adaptar à nova dieta. Comendo direitinho e seguindo com os treinos para chegar na avaliação na próxima semana e vermos se os resultados vão ser atingidos. Afinal, os números não mentem. Ação Ação Legenda por Sônia Ruberti